Olá meus amigos, trazendo mais um vídeo para vocês aqui na cidade de Mungaguá, dia hoje pós-carnaval pessoal, dia fechado, dia chuvoso, nublado, depois de uma tempestade aqui, caiu aqui na cidade, litoral aqui, arrancando o telhado, e agora deu uma parada agora, agora são chegando aí, na hora do almoço aí, umas 11 horas, agora deu uma parada chuva, deu uma trégua, ainda bem que foi depois do feriado né, pessoal pôde curtir aí o carnaval, com sol, praia, pós-carnaval está esse clima nublado aqui na cidade, aqui na Baixada Santista, faltou energia também né, choveu, choveu na terça-feira, realmente deu uma tempestade aqui, chuva forte, ventania, choveu na terça-feira, à noite, e deu uma queda de energia aqui, e atingiu a cidade inteira aqui pessoal, todas as casas sem luz, ele já voltou ao normal já, já normalizou, graças a Deus, tudo normal, e a chuva também já está, tem uma parada aqui né, passando aqui no bairro do Veracruz, passando aqui pelo bairro do Veracruz, na hora da praia, o pessoal também já voltou a trabalhar, o bar também está bem agitado, eu vou virar no trevo, acabei não virando, eu vou virar no trevo, acabei não virando, eu vou virar no trevo, eu vou virar no trevo,